Gregório agora está bem melhor e até manda tchauzinho pra câmera. Mas nos últimos dias o menininho de apenas 3 anos passou maus bucados depois de ser contaminado por rotavírus. Ele começou a reclamar de dores estomacais, a febre aumentou bastante e ele começou com quadro de vômito e diarreia. Água de coco, água mineral, frutas. Uma das principais recomendações médicas é manter a criança hidratada. Remédio só se fosse pra cortar febre, né? A contaminação pelo rotavírus pode acontecer em qualquer período do ano. Mas nessa época quente e seca em que estamos, a incidência é bem maior. A transmissão da doença acontece através do contato com o material contaminado pelo vírus, como objetos, alimentos e até mesmo a poeira. Febre, náusea, vômito e diarreia são os principais sintomas da rotavirose e que podem rapidamente causar desidratação. A doença é mais grave em crianças de até 5 anos de idade. Mas nos últimos 10 anos, a vacina oferecida na rede pública e em clínicas particulares protege as crianças de complicações em caso de contaminação. Essa vacina, ela deve ser administrada em que idade? Dos dois aos seis meses de idade. A criança que foi vacinada, com muita certeza, a doença vai ser um quadro muito mais brando e sem consequências, como a gente via no passado, a rotavirose em crianças que não eram vacinadas, onde a gente tinha o risco, inclusive, de ter êxitos letais. O infectologista alerta ainda que em caso de suspeita, o melhor é procurar orientação médica. Tem que receber uma boa assistência, uma boa hidratação, uma boa avaliação do pediatra, porque ninguém melhor que o pediatra para perceber qual o grau de desidratação que tem nessa criança e o que ela está precisando de tomar naquele primeiro momento. Frederico, de apenas cinco meses, curte um soninho gostoso no colo do papai. A tranquilidade de quem está com a saúde em dia e protegido com as vacinas necessárias. Eu acho fundamental a vacinação, porque é a proteção para o filho, para o futuro, né? Então a gente tem que deixar a saúdezinha dele para ele seguir o futuro dele bem tranquilo.